O tempo fechou em cima e aqui embaixo também. Os preços dos alimentos na feira não estão nada amistosos. Antigamente a feira era sinônimo de coisa mais barata, agora é o contrário. O preço da feira sempre é mais caro do que no supermercado, entendeu? Infelizmente. É que as chuvas dos últimos dias tem impactado diretamente a colheita de vários alimentos. E aí o preço dispara. Ainda mais agora nessa época de chuva, né? Tem tudo o transtorno da chuva, funcionário, caminhão que não entra em roça, tudo. É em mercadoria que você vem até faltando, né? Porque não tem. O Geraldo comprava o saco de batatas de 50 quilos por 200 reais no mês passado. Agora está custando mais de 350 reais. O quilo do tubérculo na banca dele é comercializado a 8 reais e 90 centavos. O gerente da divisão técnica da CEAS explica que o transporte do produto de outros estados também impacta no preço final. A batatinha é a única que sofreu uma alta considerável, levando em conta que ela vem também de regiões mais distantes, que também está chovendo por lá e tem toda uma situação que gerou uma alta de preço. A alface segue o mesmo exemplo. Os feirantes compram de São Paulo e Brasília. E aí aqui na feira vira artigo de luxo. 10 reais o palito ou 5 reais a unidade. Nada está barato hoje, né? O preço das coisas não está... A gente vende mesmo só para comer, arrumar o dinheiro da despesa, né? Porque verdura tudo cai e não está compensando, né? Para acompanhar a alface na salada ou naquele molho vermelho, o tomate. Só que ele está salgando a receita. O quilo do longa vida está sendo comercializado a 7 reais e 90 centavos. E o saladete a 8 e 90. A cebola, essencial na culinária brasileira, continua na lista das vilãs. Só em 2022, a hortaliça aumentou quase 200% e virou o ano na entre safra. Agora, os preços estão ficando estáveis. Mas se a chuva continuar, ela pode ficar mais cara. Pois é, o consumidor que lute. Está muito difícil. A gente tem que caminhar muito para ver se comprar alguma coisa em conta. Comprando menos. Com certeza, comprando menos. O consumidor tem que rebolar. Tem que rebolar, tem que dar o jeito dele. Nem a banana anda docinha, viu? A dúzia da banana maçã, que custava 7 reais há duas semanas atrás, agora sai por 10 reais. Quando o cenário vai melhorar, perspectiva de melhor, assim, depois que o clima melhorar? Na hora que diminuir a chuva, começar um solzinho, aí ela chega rápido, ela amadurece. Banana madura no plantio, como diz na roça, ele não vai perder, então ele tem que baixar o preço. Agora não vence, ela está verde. Tempo frio, ele está vendendo, ela verdosa. Quando ela madurar, no bananal, ele tem que vender tudo. Aí ela cai o preço. Aí volta o preço de banana de novo. Enquanto o tempo está assim, meio acinzentado, o goianiense vai se virando, pelo menos com bom humor. Gente, abacaxi na promoção, gente. Ajuda eu. Tem que vender tudo. Tem que levar minha sogra lá em Caldas Nova. Olha a promoção. Abacaxi e pérola. Abacaxi e pérola. Tchau.